Amado Espírito Santo, Tu sabes bem como necessito de Tua presença em todos os instantes da minha vida para que eu possa abraçar e viver a palavra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazida em Seu Evangelho por São Lucas, capítulo 14, dos versos 1 a 6. Aconteceu num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Diante de Jesus, havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não. Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, o curou e o despediu. Depois lhes disse, Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste texto, Jesus não está abolindo a lei, a doutrina, mas sim aquilo que escraviza ou absolutiza em favor de interesses. Por que essa rigidez do sábado? Uma rigidez tão absurda. E Jesus diz, O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus de forma alguma está desprezando a lei, a doutrina, mas sim aquilo que a torna escravizadora. E vejam que Jesus faz estas perguntas e eles permanecem mudos. Por que permaneceram assim? Em primeiro lugar, pela insensibilidade que já habitava em seus corações. E também por quê? Porque o legalismo havia se tornado absoluto. O próprio Deus em suas vidas. E quando Jesus pergunta se algum de vós tem um filho ou um boi que lhe caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado. É claro que Jesus sabia que todos fariam isso. Então Jesus está dizendo, Por que estáis me criticando e me condenando porque eu estou fazendo isto a um dos meus filhos que se encontra doente? Cuidemos para não absolutizar coisa alguma a não ser aquilo que deve ser absolutizado em nossa vida. Que é este Deus que envia seu único filho para nos dar a vida eterna. Basta que creiamos nele. E Jesus Cristo quando realmente está em nossa vida, ele nos dá o discernimento para tomarmos todas as decisões necessárias conforme o Espírito Santo, conforme o amor de Deus que é derramado em forma de compaixão e verdade em nossos corações. Senhor, te suplicamos a sensibilidade que nasce de uma fidelidade e de uma perseverança em tua pessoa, em tua palavra. Amém. Amém.